Na semana passada, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou a primeira morte de um macaco por febre amarela no estado. No fim do mês passado, um paciente morreu em Joinville, em decorrência da doença. Foi o primeiro caso autóctone no estado que não registrava casos em humanos desde 1966. Essas duas notícias provocaram uma corrida aos postos de saúde. Michael não perdeu tempo e está imunizado. Já vim por causa do trabalho também, né? Daí já para deixar tudo em dia, né? A melhor coisa é estar de bem com a saúde. Desde o segundo semestre do ano passado, após recomendação do Ministério da Saúde, todo o estado de Santa Catarina se tornou área com recomendação de vacinação da febre amarela. Para que mais pessoas se vacinem contra a febre amarela, a Prefeitura de Blumenau ampliou os horários de atendimento dos ambulatórios gerais, como este da Fortaleza. Até o dia 18 de abril, eles vão estar abertos até as 8h30 da noite. Em 2019, mais de 40 mil doses da vacina foram aplicadas em Blumenau. Todos os moradores com mais de 9 meses de idade devem procurar os postos de saúde para se vacinar contra a doença. A febre amarela é uma virose, né? E ela dá sintomas gerais no corpo todo, né? Entre a febre alta, uma sensação de mialgia intensa, né? Todos os músculos comprometidos, muita fadiga, cansaço, né? E chama a atenção essa condição da pessoa apresentar esse quadro e tendo nos últimos 15 dias ido para alguma área que fosse endêmica, né? Que a gente chama de febre amarela. E é importante lembrar, os macacos não transmitem a febre amarela. Eles são vítimas da doença e sinalizam a circulação do vírus na região. Os bugios, eles não transmitem. Na verdade, os bugios são como nós humanos, né? Que somos hospedeiros do vírus e, portanto, adoecem e morrem, né? Eles são muito mais sensíveis à infecção pelo vírus do que nós humanos. E morrendo pelo vírus, então eles sinalizam para a gente onde o vírus está circulando e aí as pessoas, os órgãos de saúde pública podem tomar as medidas de prevenção, que é principalmente o uso da vacina. Ao encontrar o macaco doente ou morto, a vigilância epidemiológica deve ser comunicada imediatamente. Se a gente tem algum bugio que tenha algum sinal, algum sintoma, que se pareça com febre amarela, ele apareça doente no chão ou com movimentos do corpo que sejam estranhos, letárgico, né? Meio apático, a gente deve comunicar aos órgãos de saúde pública, mais especificamente a vigilância epidemiológica do respectivo município onde foi achado o macaco, para que os órgãos de saúde pública vão até o local, coletem o material biológico dos bugios para fazer o teste e verificar se é mesmo febre amarela ou não.